E aí Partiu episódio 52 Incursão Vamos ver o que que houve aí mano Ué Isso é bem antigo né Precisamos levar o Eren até o portão Não deixe os titãs se aproximarem Eles vão tapar um buraco assim Que loucura O Eren pode acabar sendo comigo Se isso acontecer não vamos descobrir nada É Se isso acontecer vou ter que usar o meu titã Pra dar um jeito Mas se o plano deles funcionar Eles vão fechar o buraco que a gente se esforçou pra abrir Isso não importa Nós demoramos anos inteiros Pra encontrar uma única pista Vocês Do que Do que que vocês estão fazendo Foi assim que o Marco né Marco morreu Putz Ele ouviu tudo Foi assim que ele morreu Lembra que não tinha mostrado a morte dele Marco Putz Vocês estão malucos Vocês não são disso Foco na missão Olha lá Os titãs estão vindo Vamos Eu acho que é assim que ele morre É Os caras matam ele depois Os caras vão atrás dele agora Ele tinha as informações Já era Ai caramba Eu sei que ele morreu Mas mesmo assim Eu tô puto Caraca mano Que raiva desses caras agora Anny Caraca mano Ah Ah Eles entregaram Ah Que ódio Caramba Nossa Arreperei agora Que raiva O Rain é do bem Não falei que ele é do bem Falei que deve ter um plano maior Mas Caraca Agora eu fiquei com raiva Hein mano Caramba A Anny sentiu Entendeu mano É por isso que eu falo Tem algo maior do que tudo isso Tem algo que tá muito além Da compreensão Eles não queriam fazer isso O Marco Ele morreu A ficha dele caiu Viu como tem um bagulho muito estranho Ah não Mano Minha mente vai explodir Caraca Que isso aí O bestial Aquele não É mesmo que isso é possível Acho que com os nossos poderes A gente consegue sim Lidar com um arranhãozinho Ou outro É da Anny Que a gente está falando aqui Senhores Com certeza ela deve estar Escondida em algum lugar Prenando Os seus golpes Ainda assim A identidade dela Acabou sendo revelada É mesmo a Anny Ah Então ainda não estão 100% comprometidos É isso mesmo E quanto ao acordo Que nós fizemos Acordo Olha lá Tem um acordo Por trás Se você quiser uma revanche Para mim Tudo bem Ainda Mas na próxima vez Que você perder Vai ter que dar A sua armadura Para outro guerreiro Eu não quis dizer isso Então para de choradeira Nosso objetivo É um só Recuperar a coordenada E terminar Essa história Amaldiçoada Vamos acabar com isso Eu quero acabar logo Com tudo isso Entre a gente Caraca mano Tá entendido Eu vou tentar Parar de pensar na Anny Eles querem recuperar A coordenada Tá com ela Fazer mais de mim Passar por esse inferno Nós vamos Acabar com isso Eles querem acabar Com a maldição Então Deve ser a maldição Dos titãs Por isso que eles Precisam da coordenada Não sei Hã? Tropas inimigas Se aproximando Chegaram no pé Da montanha Ah foi um pouco antes De tudo acontecer Tavam os três Tomando o chá O chá preto Lá De terminarmos A nossa missão De uma vez por todas Então era ele Que tava junto Ó lá Aí o Aria Me pegou tudo Isso aí Que tá acontecendo Desculpa tudo Eu já te disse Várias vezes Mas vamos estar Em posições diferentes Então você vai ter Que pensar sozinho Dessa vez Hã? Tá bom Você não vê Eu acho que o Bertudo Vai aparecer agora É Eu sei Passava o Rainer Supostamente você tem Com você O maior dos poderes E mesmo assim Fica esperado Pelos outros Honestamente Eu não confiava em você Na hora cá Eu sei disso Até agora Vamos terminar com isso Não é? Isso mesmo Vamos vencer E acabar com isso Mantenha esse utilismo Até você estar Com a sua amada Anne Isso não tem nada a ver Amada Anne Ele gosta da Anne Ficou vermelho E a Crista também A gente vai salvar ela Não importa como Nós prometemos Pra Anne Sim Não importa o que aconteça Até a próxima Estou contando com você Aparce Deixa comigo Cada um foi pra um lado Agora vai pro presente O Rainer já se transformou Faz tempo Ainda não Nada de sinal ainda Rainer Você tá bem aí fora Sei não hein Não me convenceu muito bem não ainda Nós conseguimos Você foi uma pedra No nosso sapato Bem feito Otário Ah é que eles Realmente eles ainda tinham Sentimento pelo cara Olha que estão chorando hein Pô mulher Levantem Ainda não acabou Caraca Caraca Essa aí é sangue frio Eu seria Eu seria igual Não Tipo ela ainda quer mais uma rodada Já viu que a cabeça dele explodiu E quer mais uma rodada Não teve nenhum tipo de escolha A humanidade Tá tendo que tomar decisões Sem informação nenhuma É mesmo É mesmo A gente não tem o poder de capturar alguém Que consegue se transformar em titã A gente Não podia fazer nada Realmente Não tem como negociar Os caras nem conseguem capturar Olha lá Tá vindo É um sinal pro Bertoldo Será? Pra chamar Talvez É um sinal Não pode ser É eles Ei caramba Eu falei Era um sinal Onde ele tava mano O Bertoldo tava num barril Ferrou Acabem com ele Usem as lanças de tropão Para explodir o corpo dele Aquele grito de amor Será que foi pro Bertoldo? Cara Agora a minha é muito brabo Ele é muito inteligente Que maluco insano Ali em cima O Tita Colossal tá chegando Toda a área vai ser explodida Cabe a você Rainer Eu tô indo Drink Meu Deus do céu Ai meu olho Por isso que eu falei Que era pra ter matado logo É Não deu tempo Droga Atenção todos Saiam de perto do Tita Oregado O Tita Colossal Tá vindo pra cá Droga Desça a distância Minha dinosa Consegui fugir Putz É porque é muito grande Mano Isso é louco É Vai ficar puto Agora Vai enlouquecer Ah não Ele vai salvar O Rainer Será Ele não se transformou Ele foi tentar salvar Explodiu a cabeça É Aham É que eu não tô vendo Ah É que não tá mostrando muito bem Que ela tá censurando Mas tá vivo Mas tá vivo Ele transferiu a consciência dele Pelo sistema nervoso Mas esse era o nosso último recurso Eu não acredito que ele fez isso mesmo Será possível que eles nos encurralaram a esse ponto Já era Vai virar Preciso que você faça uma coisa pra mim Consegue mexer o seu corpo um pouco Se não puder Eu sinto muito Mas você vai se ajudar Ele vai acabar morrendo Essa carinha Uma carinha de inocente Ele tem Pelo lado bom O objetivo da nossa missão Caiu no nosso clono Podemos as pessoas Chamar de sorte Atenção Alvo Certo Asemano É o Bertold Bertoldo Nosso clono é o seguinte O esquadrão Levi Protege o Eren E obedece o Arnim Os outros devem trabalhar juntos Para destruir os alvos Espera por favor Estar em mim Essa é a nossa última chance De negociar Negociar Caramba Ele ainda pode negociar né Bertoldo Para aí mesmo Caraca velho Ficou interessante demais É que o Bertoldo É mais fácil né De negociar Vocês concordam em morrer Nós queremos duas coisas simples Queremos o Eren E o fim da humanidade Dentro das muralhas Essa é a dura realidade Armin Já decidimos fogo E quem foi que decidiu isso Fui eu O que você disse Eu decidi As suas vendas Vou acabar nesse lugar Isso é uma pena Porque Eu não queria mais Ter que ouvir os gritos da Anne Me lembrou a voz do Naruto Agora Agora vem mano Naruto em japonês Ferrou A gente não ia conversar Achou que eu ia perder a cabeça Se você falasse da Anne Mais uma vez Afinal como deve ser fácil Enganar o Bertoldo Ele é um cara tão tímido E frágil Não é Não se tímido o Bertoldo Fica baixando Eren Você devia saber disso Você tem uma chance Muito pequena contra ele Ainda não é a sua hora Merda Por que Armin O Armin tá em perigo hein mano Eu sei o que tá fazendo Tá enrolando pra ganhar tempo Tá me cercando de soldados E me distraindo Pra usar a mesma estratégia Que usaram contra o Reiner Dá até pra ver Olha só Você tá tremendo demais Não tem como Você tentar negar Se você sabe mesmo De tudo isso Então por que veio conversar Eu queria saber O que eu faria Se confrontasse vocês Mais uma vez Se eu ia ficar tremendo Chorando e pedindo perdão Mas Parece que eu tô bem agora Vocês são meus colegas queridos E eu preciso matar vocês Você acha Que nós temos que morrer Porque somos filhos do demônio Não Vocês não fizeram nada de errado E não são gente ruim Só que Vocês precisam morrer É o único jeito Tá Poxa Mais insana Representou Mano Não tem como saber Quando ele vai se transformar Se a gente não ficar longe Vamos ficar no meio da explosão Eu não acho que o Bertold vai fazer isso agora Acho que ele vai explodir perto do Reiner Pra dar um golpe de misericórdia Ele vai querer salvar o Reiner Estranho hein Muito estranho Você tá blindado Tá fraco Vamos acabar com ele Hã? O que? Parece que ele tá olhando pra cima Não dá pra acabar com ele Hum Ah foi isso que o Bertold Falou O Bertold Caramba Tá sem orelha Já era Ah não Devastou Tira Hensei Caraca Caraca Olha isso Saiu do controle agora Vocês estão vivos Eu sei lá E você? Eu não sei Eu sou mais ou menos Me caçam A mim Estamos bem Estamos bem E Ranji e Moblit Foi atingido Tava muito perto Tava muito perto Começou a palhaçada Tá vivo ainda Tá vivo ainda Se recuperando Se recuperando Será? Bração grande O cara nem consegue se mover Muito lento É Mas é forte Vai capitão Vai capitão Capitão Armin Comandante Armin A gente tem que lutar A gente tem que lutar Contra o titã colossal De acordo com o plano original Espera Armin Se o Bertold Se aproximar das muralhas E dos outros Vai ser um desastre Se as casas do portão interior Pegarem fogo Eles vão ficar presos Entre titã bestial E incêndio Você tá dizendo Que a nossa única opção É derrotar o Bertold E a gente vai ter que fazer isso Só com os poucos Que sobraram Tem isso agora Decisão difícil É Meteoros Vai capitão Levi O que você vai fazer? O bestial ainda tá lá Só aguardando Caraca, mané Caraca, mano O negócio tá louco demais Não tem como pensar O que vai acontecer O que me resta É assistir E ver o que vai acontecer Não vou ficar Tentando imaginar não Só vou assistir E ver o que vai dar aqui Tá acabando o AD